Você não vai chupar essa laranjona aí? Essa buta laranja Você não vai chupar essa laranjona aí? E eu então pra brincar falei que eu ia cortar a laranja A laranja baiana Ó, uma vez que eu conheço o melão Desde quando eu tinha 15 anos, 16 anos Nossa, conheceu tarde, hein? É, que não tinha Não tinha? Eu conheci quando fui trabalhar no delegado Que ele trazia lá de São Paulo Mas, Caio, você tinha que ver que delícia que era Que delícia Hoje, esses melão aí É assim, isso é só de minhas fotos Ei, a água tá barata, não tá fartando não Ah, rapaz Aí, ó Não pede ajuda Quer fazer tudo Não espera eu chegar Ó, ó Tá vendo? Ó Já tá travando Ó Ó Já tá arrastando Ei, vô Peraí, vô Ah, o lixeiro não passou ainda Ah, gente Aí eu falo pra vocês Putz, eu vou ajudar o vô a fazer as coisas Vou combinar com o vô Tudo que for fazer Espero chegar pra fazer Ele não quer saber de mim, não Ele vai fazer as coisas do jeito dele Ah, mas ele tem que fazer lá quietinho Eu também não vejo Porque ele sabia que ia dar bronca Ah, cê ia dar bronca? Lógico Lógico, não é que cortar a goiabinha Se é pros coitadinhos de passarinho comer Mas não come mesmo Porque tá cheio de bicho Alguma que a gente come Agora Ele vai lá cortar, puta que pariu Tá estorvando ele? Tá na cabeça dele? Ah, puta que pariu Eu plantei pra isso Estou chovendo Gá, gá Tá vendo que não tem fruta Mas pra se cortar desses passarinhos Não tem fruta nenhuma Engraçada mesmo Não gosta muito da fruta do combe Porque fazem não comer Os passarinhos cada ano que passam Estão mais exigentes Esse que é milho Hum